Olá pessoal, boa tarde, são exatamente 16 horas e 1 minuto e 16 de setembro, 16 de setembro de 2020. O nosso bate-papo hoje vai ser super interessante, super legal, é sobre a língua portuguesa. E como disse Caetano Veloso, a nossa língua é a nossa pátria. E ele disse isso parodiando quem? O grande Fernando Pessoa. A nossa convidada de hoje é estudante de letras da Universidade Federal de Pernambuco, Ana Luíza Ribeiro Lins. Então quem for entrando agora, já pode apertando o coraçãozinho aí e chamando os colegas através desse aviãozinho aqui. E aí, ó, chamem as pessoas pra gente conversar um pouquinho, vai ser um bate-papo bem descontraído, bem legal, sobre a nossa língua, a língua portuguesa, a nossa pátria. Então, Adriana, Livelton, meus queridos todos que entraram agora, sejam muito bem-vindos, boa tarde. Olha, Bárbara, e a audiência de primeira, hein? A audiência aí da Espanha, Luiz Gabriel, Matheus, sejam todos bem-vindos pra essa conversa super descontraída sobre a língua portuguesa, né? Agora vamos chamar Ana Luíza para a nossa conversa, que é a nossa convidada especial desta tarde. Vamos lá, vamos procurar a Ana Luíza aqui. Estou agora mandando um convite pra ela, tá bom? Vera Lúcia, direto de escada, boa tarde, minha querida, um forte abraço aí pra família toda. Espero que todo mundo próximo participe. Vocês todos comecem a convidar os amigos e parentes aí pelo foguete, tá? São exatamente 16 horas e 12 minutos, eu acabei de mandar um convite pra Ana Luíza e ela tá entrando agora, ó. Imperdível, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Vamos trazer a Ana Luíza agora pra sala. Acenos, corações. Boa tarde, Ana Luíza Ribeiro Lins. Eu não tô conseguindo me ver não, mas boa tarde. Não sei se é a internet. Boa tarde, Ana Luíza. Boa tarde, vou trocar aqui, viu? Ah, você tá usando... Eu tô usando 4G, é muito melhor, tá? Bom, eu acabei de orientar a Ana Luíza pra usar o 4G, que é muito melhor pra gente se conectar, pra gente conversar. Romualdo, seja bem-vindo. Marília Sibeli, minha querida professora, seja bem-vinda. Estaremos com Marília Sibeli na próxima semana, tratando sobre a importância da língua espanhola na rede estadual do uso da língua, pra um monte de coisa, tá? Pra um monte de coisa. Não é só pra estudar, pensando em comer, pensando em viagens. A gente vai ver que tem muita coisa importante relacionada com a língua espanhola. Então, deixa eu mandar aqui mais um convitezinho pra Ana Luíza. Ela teve um problemazinho de conexão, tá? Mas vai dar tudo certinho. Deixa eu chamá-la aqui, mandar um foguetezinho pra ela. Ela deve estar entrando de novo, né? Deixa eu ver aqui. Tá agora. Aqui. Então, vamos lá. Língua portuguesa é o nosso tema de hoje. Graças, Marília. Graças, graças. Olá, Ana Luíza. Boa tarde. Boa tarde. Eu ainda não tô conseguindo me ver, mas vamos continuar, assim. Você tá usando 4G? Estou. Ah, Luaninha. Você não tá conseguindo. Luaninha chegou. Oi. Ah, Luaninha. Direto de Lyon, né? Da França. Mas eu estou te vendo muito bem e eu acredito que as pessoas... Eu acredito que as pessoas que estão te acompanhando devem estar te vendo. Deixa eu confirmar aqui. Com Gabriel e Adriana. Tá tudo tranquilo? Tá ótimo. Tá ótimo. Então, tá todo mundo te vendo. Tá de boa. Rosana, Carol, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu quero agradecer não só a presença, mas pedir pra vocês todos convidarem outras pessoas. Aproveitem o coraçãozinho aí, deem um like, tá? E esse foguetezinho envia aí um convite especial pra que as pessoas possam vir pra cá conversar conosco sobre a nossa língua portuguesa. Mas, minha gente, todas as tardes, quando nós iniciamos as nossas lives, a gente abre prestando solidariedade às famílias vítimas de covid no mundo, né? Ana Luísa sabe muito bem disso. E eu não poderia deixar de, nesse momento tão delicado que estamos vivendo, deixar de prestar essa solidariedade e estender as famílias, todas vítimas da covid-19, a nossa compaixão, a nossa fraternidade. E pra isso eu trouxe alguns dados. Olha, eu pesquisei aqui, Ana Luísa, vários países que falam a língua portuguesa e que estão, obviamente, também sendo vítimas dessa pandemia. Pra você ter uma ideia, Timor-Leste, nenhum óbito até agora. Nenhum óbito, Timor-Leste, fala a língua portuguesa. Cabo Verde, também fala a língua portuguesa, 46 óbitos. Guiné-Bissau, 83 óbitos. Todos esses países que eu tô falando aqui falam a língua portuguesa, tá? São Tomé e Príncipe, 15 óbitos. Goa, que fica na Índia, 319 óbitos. Macau, que é uma república administrada pela China, né? Nenhum óbito. Em Macau, nenhum óbito. Moçambique, que também fala a língua portuguesa. Na África, 37 óbitos. Angola, que também fala a língua portuguesa, 139 óbitos. Portugal, atenção, Portugal, 1.875 óbitos. Brasil, Brasil, 133, 133, 217 pessoas morreram vítimas da Covid-19. Eu vou repetir o número. 133 mil, vou repetir o número, porque eu acho que eu me equivoquei aqui. 133 mil, 217 pessoas foram vítimas por Covid-19 no Brasil. De todos os países que falam a língua portuguesa no mundo, o Brasil se transformou numa tragédia. Uma tragédia humanitária. Então, eu peço a todos vocês que estão entrando agora, que junto conosco, comigo, com a Ana Luíza, prestemos as nossas condolências, a nossa solidariedade a todas as famílias de todos esses países, irmãos que falam a língua portuguesa. Ana Luíza Ribeiro Lins, estudante de Letras na Universidade Federal de Pernambuco, prestes a começar as aulas, a pandemia também atrasou o seu ingresso tanto nas aulas físicas e nas aulas remotas, mas assim, vamos conversar. Ana Luíza, boa tarde, minha querida. Boa tarde, eu só queria fazer um pequeno comentário sobre essa questão da Covid-19, o nosso país tão grande, tão cheio de cultura, apesar de ter sido um país que foi colônia como os outros, mais a gente vê a consequência do nosso voto, o que causa, mas espero que isso melhore daqui em diante. É isso. Vamos pedir adeus pelas famílias e pelo futuro do Brasil. Sim. Querida Ana, a gente vai conversar hoje sobre a nossa queridíssima língua portuguesa. E eu acabei citando aqui logo na entrada, boa tarde a todos mais uma vez, eu acabei citando aqui nove nações. Ainda tem Guiné-Bissau, uma outra Guiné-Bissau que também fala a língua portuguesa. São dez nações, na verdade, que falam a língua portuguesa. E essa língua que nós falamos, que você fala, que eu falo, e que nos faz agora conversar virtualmente, tem uma história. E de onde vem essa história, Ana Luíza? Eu sou suspeita para falar, porque como graduando em Letras e amante de História, falar sobre esse assunto, que mistura as duas áreas que eu amo, ainda mais falar sobre latim, é assim, estou nos céus aqui. Mas, enfim. A gente poderia começar falando sobre a Cantiga da Ribeirinha. Inclusive, meu nome é Ana Luíza Ribeiro, é de origem portuguesa. Por isso, né, essa semelhança aí fala sobre a Cantiga da Ribeirinha, que foi o primeiro texto, conto, escrito, que a gente vê hoje, assim, que a gente sabe que foi o primeiro texto escrito em Portugal. E aí, para quem quiser, para quem tiver curiosidade, vai ver que o português daquela época é totalmente diferente do português de hoje. E aí, isso vem de influência e mudanças históricas, geográficas. Como a gente sabe, até hoje em dia, o português de Portugal é diferente do português do Brasil. Então, enfim. A gente pode comparar a teoria da evolução de Darwin com a evolução da língua. Porque a gente vê a evolução... Como aqueles povos foram influenciados como ser humano, na sua capacidade e intuito de se comunicar, de ser um ser social. Se comunicava com outros povos e tudo isso deu origem à nossa língua portuguesa que falamos atualmente. Muito legal. E você pode contar um pouco mais para a gente sobre essas influências? Como é que esses povos conseguiram, lá nos seus primórdios, influenciar uns aos outros até chegarmos aqui? Bom... Falando essa língua que une tantas pessoas em tantos lugares no mundo, né? É, sabemos que a Bárbara até colocou um comentário. O idioma mais lindo do mundo é o português do Brasil, especialmente do Nordeste. Sim, a gente fala cantando. É realmente uma língua difícil, porém muito apaixonante e única, né? Então, assim, o português tem até uma rixa aí. Porque ficam... Ah, o português vem do galego ou do latim. Mas, na verdade, fazendo uma analogia, o latim é a avó do português e o galego é a mãe do português. Então, muita gente quer falar que o português veio do latim. Porém, a gente não pode ignorar a mãe, né? Primeiro vem a avó, depois vem a mãe. Então... É... O português veio do latim, naquela época do latim vulgar, que a gente sabe que o latim teve origem no Império Romano e principalmente naquela parte da Itália. Por isso que a gente fala idiomas como parecidos, espanhol, português, francês, porque todos têm essa influência. Inclusive, até o inglês tem 70% do latim. Então, assim... A língua inglesa? A língua inglesa? Quantos por cento? 70. 70? Caramba, que influência, hein? Pois é, a gente sabe que a Grã-Bretanha, o Reino Unido, na verdade, é uma ilha. Então, quanto mais afastado da Itália, mais ia perder essa influência. Mas, mesmo assim, eles têm 70% do latim. Então, a gente sabe que o primeiro veio o latim. Tem o latim mais culto, que era da nobreza, das pessoas que sabiam escrever. E tem o latim mais vulgar, que era dos camponeses e soldados. E como a gente sabe que o Império Romano foi o maior império daquela época, a gente até pode comparar ao colonialismo hoje em dia, porque o inglês é uma língua colonial. O espanhol também. Então, naquela época, o latim era a língua mais falada no mundo. A língua que, se você soubesse, você saberia se comunicar, como hoje é o inglês. Então, com a expansão do Império Romano, esses soldados, Romana, esses soldados que falavam o latim mais vulgar, porque eles não sabiam nem ler, nem escrever, foram influenciando outros povos, até chegando na Península Ibérica, que também tem influência dos celtas. Ana. Oi. Ana Luísa, segura o teu raciocínio aí. Deixa eu tirar uma brincadeira. A professora Maria Sibela entrou agora, o doutor Francisco, dizendo, opa, estou aqui e tal. Então, eu quero agradecer a presença de todos, a Adriana, todo mundo aí. Agora, vê só, papai está com problema no celular, mas assim que ele consertar, ele entra. Então, é Luana falando sobre o doutor Raul Manhã de Castro, lá de Lyon. Um abração para vocês. Luana, até hoje a gente brinca dizendo assim, ó, fulano fala português errado, cicrano escreve errado, beltrano se comunica errado. Quer dizer que, se a língua portuguesa veio do latim vulgar, e esse latim vulgar era de quem falava o latim, e escrevia o latim errado, isso significa dizer que não existe essa coisa de errado, né? Esse conceito aí está ultrapassado. Se for para seguir esse conceito de errado, então a língua portuguesa é toda errada, né? Porque já começou do latim vulgar, dos soldados que não sabiam falar o latim culto, porque como a gente sabe, o latim é uma língua que tem declinações. Por exemplo, para saber a diferença de um substantivo, para um sujeito, você mudava o final da palavra. E aí, os soldados romanos, eles não mudavam isso, eles só usavam sujeito e predicado, tanto que hoje no português só tem sujeito e predicado. Então, assim, eles faziam o que muita gente faz hoje, que é escrever do jeito que você ouve, mas não do jeito que é escrito, da norma culta. Então, o português veio dessa origem do latim vulgar, o latim que eles usavam para se comunicar. Não necessariamente o latim de escrever, de declinações, aquela coisa toda, que eram tantas regras, mas sim o latim que eles usavam para se comunicar. E eles espalharam, acabaram expandindo o Império Romano e essa cultura latina por meio do latim vulgar. Pode continuar. Estou aqui ajustando o som. Pronto. Para melhorar o áudio aqui para mim. Ah, sim. Pois não. E aí, em vez de ser uma língua declinada, o português passou a ser uma língua posicional. Então, como a gente sabe que tem um sujeito e predicado, a gente vê, de acordo com a posição na frase, o que ele vai ser. Já no latim, tinha a palavra libre, 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 enfim, livro em latim. Aí, para falar do sujeito, falava libro. Então, para elogiar um livro, já era outro nome. Então, essa declinação era o que mudava. Mas aí, como o português veio do latim vulgar, os soldados romanos não utilizavam isso. E eles simplesmente só utilizavam o predicado e o sujeito, que era o mais simples da língua portuguesa. e é isso que a gente utiliza até hoje. É, legal. Olha, entrou uma advogada aí, uma mulher do mundo jurídico, ela é professora também, Val Vasconcelos, ela acrescenta aí, até hoje, os juristas usam, deixa eu baixar aqui, os juristas usam muitos termos em latim, inclusive, em peças jurídicas. Que tradição, hein? Habeas corpus. Milenar. Habeas corpus. Pois é. Dá até para entrar aqui, existem três tipos de latim. E um dos, é esse latim, que ela está falando, que é utilizado até hoje, que também é o latim de recuperação, que tenta recuperar como eles falavam naquela época. E o latim eclesiástico, que eu sou suspeita para falar, porque eu sou católica, e quem é católico sabe, é a influência gigantesca, que o latim exerce até nos dias atuais. Muito legal. Dá para a gente voltar um pouco mais para o passado? Eu estou gostando muito dessa história do latim, antes de chegar na nossa língua portuguesa, e nas outras línguas latinas. Você citou francês, você citou espanhol, e tem outras e outras línguas, mas é muito interessante isso. Dá para dar um exemplo até com o inglês, por exemplo, para quem, eu sou apaixonada por línguas, já fiz intercâmbio, estudo inglês, inclusive com Bárbara. Estou estudando francês, começando agora. Aí, como eu sou muito ligada com essa questão de etimologia, eu vou percebendo. Então, assim, francês, laranja, Luaninha, se eu falar errado, me desculpe, eu estou aprendendo ainda. É orange. Mas, no inglês, que é uma língua anglo-saxônica, é orange, que tem a mesma escrita. Outro exemplo, é, no português, chocolate, a gente fala. No inglês, chocolate. Banana. No inglês, banana. Então, assim, o latim realmente está, ele tem uma influência gigantesca, até nos dias atuais, apesar que a gente considera uma língua morta, mas, particularmente, eu acho que ainda está viva, na minha opinião, porque a influência é gigante nos dias atuais. Pois é. Eu acho que foi a Adriana Oliveira que comentou aí que o latim pode ser considerada uma língua mãe. Sim. Língua mãe, porque deu origem a várias outras línguas, não é? A várias outras línguas, não é? Mas lá na Península Ibérica, como é que essa mistura de culturas, de encontro de povos, ali onde fica Portugal e Espanha, deu origem a essa língua considerada língua mãe? Bom, isso também vai, dependia de, no caso, os soldados romanos iam influenciando e expandindo o latim ali pela Europa, até chegarem na Península Ibérica, porém, já existiam povos lá há muito tempo atrás como os celtas. Então, os celtas acabavam modificando um pouco do latim que vai trazendo para o português, assim como também tinha outros povos que dão origem ao povo francês. Um exemplo, assim, a gente fala aqui muito no Brasil, principalmente no Nordeste, que é muito influenciado até esse T Nordeste, é bem do português de Portugal. A gente fala muito Nordeste e esse Nord já vem do francês que fala muito, né, esse R, assim. Esse R arrastado? Isso. Nord, Nordeste. Nordeste. Isso. É, realmente, lembra o francês, realmente. Então, já a influência desses povos que já estavam na Península Ibérica, principalmente naquela região de Portugal, os celtas eram povos mais, assim, guerreiros, então eles tinham mais dificuldade de absorver aquela língua e eles acabaram modificando mais. Já tinham outros povos que eram mais ligados à agricultura, então eles tinham mais facilidade. Aí, isso vai mudando de região para região, até aqui no Brasil também, que a gente sabe, aqui no Nordeste, a gente fala, como eu já falei, Nordeste. Já em São Paulo, tem o R mais puxado para o italiano. Aí vem influências africanas, indígenas, europeias, que cria a mistura maravilhosa que a gente tem aqui no Brasil. Mas antes de chegar no Brasil, você está doido para entrar nas grandes navegações de Cabral? Calma, olha, deixa eu te contar uma coisa, né, Luísa? Eu fui para um encontro uma vez, um encontro internacional, debater temas interessantes sobre a classe trabalhadora, e aí tinha lá um professor de Madrid e o que foi que eu fiz na minha ignorância? Eu tentando me comunicar com ele, eu gosto muito de conversar com as pessoas, gosto muito de saber das culturas, das tradições, dos países e tal, e aí eu fui falar com ele em Portunhol. Foi muito engraçado. Ele disse, pode parar, eu estou entendendo tudo o que você fala em português. Eu achei super engraçado isso e aí a gente começou a conversar em português, ele, um professor de Madrid, eu, um professor do Nordeste brasileiro, olha só o que é a história, olha só a importância do latim, do grego também, mas o latim como raiz dessa língua extraordinária que é a língua portuguesa e que se espalha e se estende e se ramifica por diversas culturas, pelo mundo afora. É muito interessante isso, né? Posso dar um exemplo e uma explanação do senhor que eu lembro muito bem? Posso? Pronto. Pois não. O exemplo, aqui no Brasil a gente fala L, assim, L, sei lá, carnaval. Aí, já no espanhol tem o L, essa coisa assim. E no francês também, tipo, La fille, La fille, que é a menina. Então, assim, a gente vê essa influência que o português já modificou por causa dos celtas. Enfim, aí também vem outras influências no Brasil, aí já modificou um pouco. E eu vou fazer uma explanação que eu não sei se Bárbara lembra que o marido dela, Jonathan, quando estava com o pai, falou é Orros rojos. Aí o senhor achou que era roxo, sendo que é vermelho. Então, a gente vê que tem uma diferença porque o português que a gente fala está muito mais próximo do latim arcaico. Já o espanhol é do latim mais moderno. Então, são línguas parecidas, mas também que tem algumas das suas diferenças e peculiaridades. Muito legal, muito legal. Olha, eu quero registrar também que está acompanhando a nossa live, a professora de idiomas, professora que, mora atualmente na Espanha, ela é brasileira, Bárbara Renata, ela tem um curso online super interessante que é o trilinguismo. Já tem canal no YouTube, inclusive, que eu já estou seguindo e quem puder dê uma passadinha lá. TFC, trilinguismo, Ana Luísa pode falar um pouco mais sobre isso porque a Ana Luísa, além de ter feito intercâmbio no Canadá, e aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, já que você disse que 70% da língua inglesa vem do latim, influência também do latim, você está pegando noções da língua do inglês da Inglaterra. Sim. Nessas aulas com a professora Bárbara Renata, não é isso? Isso. Assim, puxando um pouco para a parte anglo-saxônica, anglofônica, mas enfim, eu fui para o Canadá, né, então o meu sotaque é de canadense, que é uma mistura, o inglês canadense é uma mistura de inglês americano com inglês britânico, então eu estou amando as aulas com Bárbara porque eu estou podendo aprofundar e praticar mais meu inglês, que eu considero assim, me considero assim, avançada, mas a cada dia eu tenho mais coisas novas para aprender, com um sotaque novo, que eu também vejo influência no meu sotaque canadense, e assim, é para todas as idades, para todas as classes sociais, inglês, assim, é para a vida, qualquer língua nova você vai usar na sua vida, então eu indico muito, inclusive para o canal do YouTube que tem dicas rápidas e eu tenho certeza que vocês vão gostar, assim como eu estou amando. Maravilha, agora vamos voltar para a língua portuguesa, Ana. Ana, a gente está passando agora um pouco do latim e já nesse momento de transformação, nesse caldeirão cultural, nessas transformações pelas quais as línguas passam, a gente vem, digamos assim, vamos agora nessa conversa, vamos parir, parir a língua portuguesa. E antes de chegar na nossa língua portuguesa, é importante lembrar que os árabes passaram aí 800 anos, oito séculos, na Península Ibérica, influenciando tanto o espanhol quanto a língua portuguesa. Não só a língua como tudo, na arquitetura, tanto portuguesa como espanhola, nas igrejas a gente vê uma mistura de árabe com aquela arquitetura das mesquitas e misturando com a arquitetura europeia, nas músicas que a gente tem até hoje, como é o seu Valença, que é seu apaixonado, que é super influenciado pela cultura árabe e principalmente na língua, que é o que a gente está falando, porque os visigodos influenciaram sim e muito na Península Ibérica. Então, a gente tem palavras que a gente não faz ideia que vieram dessa origem, como alface, olá, azeite, então, tudo isso a gente usa no dia a dia, mas não sabe a origem que é dos árabes. Eu escutei aí uns professores falando que tudo que tem al, al, é para a gente desconfiar que vem dos árabes, como tem um jornal, muito famoso, um jornal árabe chamado Al Jazeera, então, alface, então, você já desconfia, mas tem uma outra ligação importante, Ana Luísa, entre os árabes e Pernambuco, os árabes e Recife, o nome da nossa cidade, da nossa capital, também tem origem árabe e dessa influência árabe na língua portuguesa e tem tanta gente que tem preconceito, não é, com a civilização islâmica árabe, não é? Realmente, não dá para entender. Sem saber que fala e come, e come, porque as hortaliças, as hortaliças, muitas das coisas que a gente introduziu na nossa nutrição, nos nossos hábitos alimentares, entrou agora o Dr. Raul, que é um especialista nisso, vem dessa influência árabe, hipersaudável na nossa nutrição. Exatamente, porque Recife vem de Arrecife, né? E como a gente sabe que Recife é a nossa Veneza brasileira, tem muitos Arrecifes, aí, eles acabaram transformando Arrecife em Recife. Que legal. Então, água ardente, água ardente, segundo alguns especialistas da língua, também vem do árabe. Exatamente. E que dá origem à bebida brasileira mais conhecida no mundo todo, né? E também tem a influência desse R, né? Do aguardente, que remonta ao francês. Aguardente. Que massa! Olha, a Bárbara tá dizendo aí, aqui, ela tá falando aqui da Espanha, tá? Está cheio de árabes, pessoas super educadas e amigáveis. Muito bom, por sinal. Valva Sonsela deve estar se referindo à água ardente. Ela é amante do vinho. Essa daí é amante do vinho, mas ela também gosta, ela é uma especialista, né? em bebidas quentes assim. Olha, mas já são 4 horas e 30 minutos, é nesse momento que a gente abre a nossa caixinha de perguntas e comentários. Posso só dar uma fechada assim, trazendo um pouco para o Brasil? Ah, pois não. Claro, pois não. A gente vai entrar, né? Tem as grandes navegações e aí a gente vai entrar, mas fica à vontade. Pronto. É, só para introduzir, então, que a gente até agora estava só em Portugal. Aí veio toda a colonização, trazendo língua, cultura, vestimenta, costumes, enfim. A gente deu um salto pela Idade Média, eu acho que a gente deu um... Da Idade Média já foi para o Renascimento, né? Mas, enfim. E aí a gente, tudo, óbvio que quando os portugueses chegaram aqui já haviam os indígenas e aí a gente tem costumes que os europeus não têm, nem os canadenses, como tomar banho três vezes ao dia ou comer mandioca, farinha, beiju e palavras de origem indígena, como guaraná, jacaré e tantas outras que a gente utiliza que são de origem realmente brasileira, dos povos que já viviam aqui, que eles sim que são os descobridores do Brasil, né? E aí, junto com tudo que aconteceu nessa época do colonialismo com a escravidão, também veio a influência africana, que traz toda a nossa alegria, toda a nossa dança que vem da África. Então, um exemplo que a gente pode utilizar que eu até vi no livro de Laurentino Gomes, Escravidão, que é muito, é incrível esse livro. Lá em Angola, que é também que é onde fala português, eles vendiam escravos, onde eles vendiam escravos eles chamavam de quitandas. E hoje em dia a gente chama quitanda onde a gente vai comprar fruta. Então, assim, a gente não sabe de onde vem essa origem, né? E palavras como farofa, bunda, tudo isso vem da África também. Dessa influência dos africanos na nossa língua. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, sobre essa mistura da língua portuguesa com as línguas indígenas brasileiras. São vários idiomas, inclusive, né? Sim. E a contribuição africana. Ana Luísa, são quatro horas e trinta e dois minutos. Então, eu agradeço aqui a presença de todos que entraram até agora. Peço a vocês que continuem convidando outras pessoas. Acaba de entrar aqui o nosso queridíssimo Tim Maia de Paulista. Tim Maia é membro da Confederação Brasileira dos Aposentados. Pedro Neto do México. Sabe o que é isso, né? Pedro Neto da igreja. Quando entra a gente é assim... Ah, é? Ah, desculpa, desculpa. Um abraço, Pedro Neto. Porque de vez em quando entra um Pedro aqui do México que doutor Raul convida. Então, um abraço para todos. Daqui a pouquinho a Ana Luísa vai poder se confraternizar e mandar um abraço e citar o nome de todo mundo aí. Nós temos aqui três questões, Ana Luísa, para a gente comentar. Vamos lá. Bárbara Renata, professora de idiomas. Acho que nosso idioma deveria ser chamado brasileiro por sua singularidade. O que é que você acha disso? Eu concordo plenamente. A gente chama língua... Ah, é? Por quê? Porque, assim, Portugal já teve uma influência de vários outros povos. Aí chega no Brasil já tem influência de outros povos. Então, essa influência de Portugal misturada com a influência da África e indígena e influência até regional mesmo de gírias diferentes. A gente pode até citar dialeses porque uma coisa que eu falo aqui uma pessoa do Rio Grande do Sul não vai entender e vice-versa. Então, eu também concordo com Bárbara deveria ser chamado brasileiro. Muito bem. Então, deixa eu trazer outra aqui. Por que é importante saber a origem do nosso idioma? Eu acho que é importante para saber a sua própria origem. De onde você vem, o que você fala, quais as influências que te remontam hoje ao que você fala, a sua cultura, o que você come. Então, tudo isso mistura história com língua portuguesa, etimologia com filologia. tudo isso faz parte da gente e a gente expressa tudo que esses antepassados trouxeram por meio dessas influências. Entendeu? Legal. O mundo está dentro da nossa nação. Nação Pernambuco. Nação Brasil e principalmente nação Pernambuco. Porque Pernambuco também é um país. Pois é. Pois é. É uma nação. É uma nação. Professor Raul Manhãs de Castro. Ana Luíza, qual a influência das línguas dos nossos povos originários na língua portuguesa? Acredito que eu posso reafirmar o que eu já falei. Guaraná, jacaré, tantas outras coisas. Até frutas, enfim, coisas amazônicas que vêm da floresta amazônica que só o Brasil tem. Uma singularidade incrível que eles trouxeram. E a gente sabe que não é só Tupi-Guarani, né? Muita gente acha que em português é só Tupi-Guarani, mas como diz aquela música de... Esqueci o nome do cantor. Antônio... Mas pode citar a música, sem problema. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Anamami, sou Tupi-Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Eu tenho uma assessoria aqui que vai lembrar. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguá, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Carlos Alberto... De Nóbrega. É isso? É. De Nóbrega. Rapaz, repete aí de novo, repete aí de novo, eu não consigo gravar isso. Isso marcou toda a minha vida, enfim, por isso que eu lembro. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Anamami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Antônio Nóbrega, Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguá, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Antônio Nóbrega. Isso ainda é pouco. Grande. Para todos os povos que viveram aqui e ainda vivem, que eles têm que ser preservados apesar de tudo. Agora, Ana Luísa, você foi fundo agora, porque você trouxe para a gente o Nóbrega, não era que, era quase que junto com a Arianna Suassuna, do movimento armorial, um guardião, é um guardião, um protetor da nossa cultura, um protetor da nossa identidade. Muito importante, viu? Agora, o que você fez... Lembrei até de um exemplo de Arianna Suassuna, que foi ele que deu origem ao movimento armorial. Inclusive, todo mundo deveria achar o alto da compadecida, porque é perfeito. Aí, ele fala, eu não gosto do inglês, porque o inglês é uma língua tão pobre que o inglês pode ser tanto vidro, como copo, como óculos. Eu amo o inglês, mas realmente o português é muito mais bonito. É muito legal, é muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Mas a gente ama essa música. Quem? Maísa. Realmente, Caboclinho, isso tudo está na nossa veia de pernambucano. Que maravilha. Ana Luísa, a gente está ainda nessas influências, agora a gente está, digamos assim, pensando a língua brasileira, pensando como brasileiro, pensando a língua brasileira. E aí, você citou as influências dos povos originários, não é? E já ficou bem claro que não é apenas utupi, guarani, não é apenas pindorama. Inclusive, eu tenho um amigo, um professor, professor Edson, ele diz o seguinte, olha, nós temos no Brasil, e não se pode chamar de dialeto, porque isso é preconceito, nós temos no Brasil mais de 160 idiomas. Eu vou repetir para quem está escutando aí, e quem afirma isso é um doutor, é um especialista em história dos povos indígenas no Brasil, professor Edson Eli, da Universidade Federal de Pernambuco. Nós temos no Brasil mais de 160 idiomas, mas para unificar a nação, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista linguístico, todos os países adotam uma língua oficial. Então, a nossa língua oficial é a chamada língua portuguesa. Agora, além, Ana Luísa, dessas influências indígenas... que seria perfeito para colocar aqui no Brasil, além do português e de libras, que muita gente ainda não sabe mais libras, é uma língua oficial do Brasil, poderia incluir o Guarani, como é no Paraguai, que índios também foram dizimados, mas eles mantiveram firme em sua cultura e é uma língua oficial lá que eles falam realmente no dia a dia. Que legal. você lembra que eu bati um papo aqui com dois colegas, dois profissionais médicos, nutricionistas de Moçambique, o Mário, o professor Mário e o Dr. Mucaca. E, engraçado que ambos, principalmente Mário, eles disseram que lá em Moçambique tem uma série de idiomas que são falados, que são, que são, que se espalham pelo país, mas que a língua portuguesa é também a língua oficial. Então, nós temos aqui uma coisinha chamada regionalidade ou regionalismo. Eu gostaria que você também comentasse a respeito disso. Você já fez algum comentário aí, mas, assim, eu acho importante a gente destacar que dentro de um país continental como o nosso, e eu trouxe aqui o exemplo de Moçambique, nós temos várias tradições linguísticas. E o Nordeste, que é por onde tudo começou, sempre como destaque, né? Nordeste é tudo. Eu acho que é importante enfatizar e deixar claro que não há nada de errado falar com a sua gíria, com o seu nordestinês, ou falar alguma expressão do Sudeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul. Isso tudo faz parte, isso tudo é a língua portuguesa em si. E é bom deixar claro sempre que a língua nunca está morta, a língua vai mudando ao longo dos séculos, a língua é viva. então não é errado falar uma gíria ou não é errado falar um ecoleto, que é aquilo que você fala quando você está na sua família ou no seu grupo, sei lá, um jargão. Não é errado, é só uma forma de se expressar. Não existe o certo e o errado, não existe o culto e o colonial, aliás, desculpa, o coloquial não necessariamente é algo ruim, mas é o que a gente se... como a gente utiliza para expressar isso no dia a dia e isso remonta o que os soldados romanos fizeram. Eles não tinham acesso ao latim culto, mas mesmo assim eles espalharam e tornaram o latim a nossa língua mãe de um jeito vulgar, mas não é errado. É aquilo que eles falavam, aquilo que eles tinham acesso. Então a mesma coisa hoje em dia, não é errado você falar gíria, você falar expressões da sua região, muito pelo contrário, é isso que torna a nossa língua viva e muito mais bonita. E tão singular também. Você lembra de uma passagem que Luiz Gonzaga fala, ele critica isso, Luiz Gonzaga critica as pessoas que saem do Nordeste e que em três meses em São Paulo mudam o seu estilo, o seu jeito de falar, abrindo mão da sua identidade cultural. Eu acho que é por conta dessa visão equivocada, Ana Luíza, de que algumas falas ou algumas expressões são erradas e outras são certas. Isso tem a ver muito com autoestima também, né? Mas a gente deve... Às vezes eu me sinto até um pouco preconceitosa porque eu fico ah, esse povo com sotaque paulistano, porque eu gosto tanto, eu tenho tanto orgulho do meu sotaque e eu faço questão pra onde eu for de falar desse jeito, porque é isso que me faz ser nordestina e ter orgulho de onde eu nasci, do que eu vivi, das minhas influências. É isto, ser você mesmo aonde você for, no Brasil, na Espanha, no Canadá, enfim, ser brasileiro, ter essa alegria, ter essa garra e ser quem você é. Que maravilha. Eu acho que eu vou convidar a professora Val pra falar com a gente aqui, fazer uma live especial sobre Libras. Sim. Ela é professora e deve ter muita coisa a contar pra gente a respeito. Deixa eu trazer aqui as outras perguntinhas. Inclusive, é muito legal o que está tendo agora na Federal que finalmente a gente, os professores, a gente que vai fazer licenciatura vai ter aula de Libras com pessoas que realmente falam, que só se comunicam com Libras. então, é muito legal também fazer esse acesso, enfim. Que maravilha. Então, a professora de idiomas, Bárbara, que dá aula de espanhol, que dá aula de inglês, que dá aula de português para não brasileiros, enfim, ela não para de reafirmar. Não troco meu oxente pelo ok de ninguém. Esse ok era muito criticado por Arianna Suassuna, né? Até porque não é português, né? É inglês. Você acha que a gente sofre uma invasão cultural inglesa muito grande no nosso cotidiano? Sem dúvida. Sem dúvida, porque, como eu falei no início da live, se antigamente o latim era a língua mundial, hoje é o inglês. sendo que é algo que chega às vezes a ser até agressivo, com expressões tipo feedback, ok, enfim. Coffee break. Coffee break, coisas de computador, que quem é dessa área de informática sabe do que eu estou falando. Então, assim, eu acho que é essencial aprender inglês para você se comunicar com o mundo, porém, a gente também tem que aprender a parar de supervalorizar uma língua de fora em vez de valorizar a nossa. Eu acho que doutor Raul pode confirmar isso, né? Acho que na França há muitos anos aprovaram a lei para impedir o uso excessivo do inglês nas fachadas dos prédios. Aqui, por exemplo, a gente fala vou ao shopping center quando a gente tem palavras correlatas. a gente pode dizer vou ao centro de compras, não é? Já eles não podem dizer saudade, né? Que sente saudade, né? Sim, poxa. E francês é bem assim, né? Com o inglês. Se você chegar falando inglês na França, é meio complicado. Pois é. Os franceses são grandes defensores da sua identidade cultural que passa também pela língua. Deixa eu ver se tem outra questão aqui. Deveríamos fazer o mesmo. Estou muito... O professor Raul está mandando para você esse recado. Dá para ler daí, né? Dá. Obrigada, professor Raul. Estou muito orgulhoso. O senhor é uma inspiração para mim também, como você que é para o meu pai. Agora, o professor Raul influenciou você em alguma coisa, Ana Luísa? Ah, sim. Eu considero que ele foi, ele profetizou a minha entrada na Federal, né? porque quando a gente foi lá na cerimônia de professor emérito, ele disse você vai entrar na Federal ainda e eu fiquei com aquela esperança, tipo, espero que sim. Isso me deu mais garra e assim, quando eu fui na Federal fazer minha matrícula, passei lá pelo CAC, que é onde eu vou estudar, que é o Centro de Artes e Comunicação e pude realmente cair a ficha, tipo, poxa, eu estou na Federal, melhor Universidade do Nordeste e aí passa um filme assim na minha cabeça do que ele falou. Então, sim, isso me deu mais garra para seguir meus sonhos e meus objetivos. É verdade. E ele disse que, ele disse a mim que isso já estava dentro de você, mas é importante dizer para ele, que está nos escutando agora, que quando um educador dá aquele toque, aquele toque mágico de incentivo, de impulsionamento, a gente vai muito mais longe, não é isso? Isso. Vera Lúcia, discada, o sotaque nordestino é o mais lindo, Oxente, Oxente. E Adriana, daqui do Cabo de Santo Agostinho, você já passou um tempo fora do Brasil, pretende morar fora ou continuar no nosso país? Ah, sim. Eu não sei nem se eu deveria falar isso, porque pode ser que não se concretize. Mas eu tenho um plano assim de estudar fora, como eu já falei desde o início da live, eu sou apaixonada por história, então primeiro eu pretendo terminar em letras portuguesas aqui no Brasil e quem sabe estudar no Canadá, fazer um curso de história, conseguir meu diploma lá e aí depois o resto a gente vai organizando aí. Mas realmente é um grande sonho meu que foi despertado graças a minha tia Rossana e eu realmente espero que dê certo. Acho que tem tudo para dar certo, é só me esforçar. Com certeza. Minha querida Ana Luísa, são exatamente 16 horas e 49 minutos. Olha, a Ana Regina chegou aí, que discussão gostosa, que honra. Honra minha de poder estar falando um pouco o que eu sei como estudiosa, como graduanda, ainda mais, enfim. E entrou gente da Paraíba agora, você conhece essa pessoa que entrou agora, hein? Conheço, até demais. Bom, Ana Luísa, foi muito bom conversar contigo, mas assim, teve um momento aí nessa conversa que você citou um aí da sua a Cabaceiras. Cabaceiras fica no alto, fica no sertão do Cariri, da Paraíba. Não sei se você lembra que nós fomos a Cabaceiras por influência do alto da Compadecida, por influência de Arianna Suassuna. Não é? E o alto da Compadecida foi muito, muito, muito influenciado pelo Cordel, pela rima, pela métrica do Cordel. Eu acho que você estava numa live, pelo menos assistindo, quando eu entrevistei aqui o famoso cordelista e chinogravurista J. Borges. Não é? Você acha que o Cordel é um grande difusor da nossa língua? Da nossa fantástica língua portuguesa? O que você acha do Cordel? Sem dúvida, tanto que o Cordel já vem de lá, né? O Cordel vem de lá da época medieval que a gente estuda, que eles faziam poemas, aquela época dos cavaleiros que procuravam conquistar a moça, inclusive essa, a primeira obra da língua portuguesa, a Ribeirinha, vem dessa fase. Então, com certeza, é óbvio que a gente trouxe pra gente, deixou de um jeito mais nordestinês, trouxe a xilogravura, que é parte da nossa identidade, mas sim, ajudou a propagar, até porque é de fácil acesso e principalmente no sertão, pessoas que não tinham acesso à leitura podiam ter acesso às Cordéis e aí podiam realmente se interessar por aquelas histórias e ter o primeiro contato até com a língua portuguesa. Que legal. Eu não sei se você soube, Ana Luísa, eu quero que você comente isso também. você como defensora da língua portuguesa precisa se posicionar. Olha, não sei se você soube que Chico Buarque de Holanda ganhou em 2019 o maior prêmio da língua portuguesa, não é? Pelo conjunto da sua obra, como escritor, como teatrólogo, como compositor, não é? Então, como dramaturgo. Então, ele tem muitos livros publicados e tudo e o presidente do Brasil o atual presidente do Brasil ano passado, ele não quis assinar, ele não quis reconhecer esse prêmio extraordinário que foi ganho por um brasileiro que é reconhecido mundialmente, internacionalmente e que ele é um dos caras que mais trata com carinho esse patrimônio nosso que é a língua portuguesa. Inclusive, o pai dele também foi muito importante, né? O pai de Chico Buarque. O Sérgio Buarque de Holanda, né? Pois bem, ele tem um parente alagoano aqui também que fez um dicionário, né? Muito famoso, muito famoso, muito famoso. Mas, assim, o que é que você acha em relação ao posicionamento do presidente do Brasil em relação a Chico Buarque? Não é porque é Chico Buarque, mas porque Chico passou a ser um guardião, uma figura emblemática na defesa, no trato refinado e no respeito à nossa tradição linguística. O que é que você pensa a respeito disso? Eu acho uma pena que a pessoa que mais deveria incentivar a nossa... Aliás, uma pessoa que se diz nacionalista, mas exalta muito mais dos Estados Unidos do que o próprio país deveria se posicionar e deveria apoiar essa causa de defender a nossa língua, a nossa cultura, nossas tradições, porque isso sim é tradição. E é isto. Eu acho que é uma pena, né? Ter uma pessoa assim no poder, mas espero que as coisas mudem, que as pessoas tenham consciência do erro que elas fizeram, porque realmente o voto influencia em tudo no que a gente está vivendo. e espero que venham outras pessoas que assumam esse cargo que possam valorizar o que realmente deve ser valorizado. Gostei do seu posicionamento. A Val está dizendo inveja da oposição. Uma vez o presidente não tem o segundo grau e muito mal. bom. Minha querida Ana Luísa, minha querida Ana Luísa, eu estou à procura de uma pessoa faz um tempo, já convidei uns quatro ou cinco professores. isso que eu esqueci de falar, que a gente utiliza até hoje. Por exemplo, a mudança do latim para os dias atuais. Chuva vem da palavra pluvia e os celtas não sabiam falar o P e L, aí eles acabaram transformando em CH. Então, por isso que a gente fala chuva, mas também por isso que a gente fala índice pluviométrico, que a gente olhando assim, tipo, o que tem a ver pluviométrico com chuva? Nada a ver, né? Mas aí é do latim e tal. Desculpa atrapalhar, porque eu lembrei disso agora. Não, não, tranquilo, tranquilo. Uma curiosidade muito interessante é que aqueles sedilhas, aquilo lá na sua origem era um Z. Sim, sim. Era um Z, que era para mudar a pronúncia, para dar a letra C ali, a pronúncia de S, né? Então, as pessoas colocavam um Z e com o tempo amoleceram o Z e ficou o sedilho. É como você disse, a língua é viva. ela é extraordinariamente viva e ainda vai passar por muitas transformações. Mas, assim, eu quero lançar aqui um desafio. Eu estou há um bom tempo, minha gente, procurando um professor de língua portuguesa ou um especialista em literatura que vem aqui conversar conosco sobre Lima Barreto. Faz um bom tempo que eu estou procurando essa pessoa. Uma das obras fundamentais de Lima Barreto virou filme e Policarpo Quaresma, que era o grande personagem, o grande personagem dessa obra fundamental de Lima Barreto, ele era um grande defensor do Tupi Guarani como língua oficial. Eu acho isso extraordinário. Mas nós estamos aqui defendendo a língua portuguesa. Todo mundo deveria ler esse livro. É incrível. Na verdade, Ana Luíza, chegamos ao finalzinho. Eu gostaria de deixar você à vontade para fazer os seus agradecimentos. Entrou muita gente aí que eu não conheço, mas que você conhece. Pode deixar o seu recado, pode falar um pouco mais sobre aquilo que você não teve a oportunidade nessa conversa de uma hora de abordar. A palavra é sua. Eu estou muito feliz por participar desse debate, apesar de que Luz Carlos ou meu pai, enfim, já me convidou várias vezes, mas eu sempre era muito insegura e tal, mas realmente a cada dia, e isso eu agradeço aos meus pais, porque tudo, o pouco que eu sei em relação à cultura e as minhas paixões e minha paixão por ensinar, que para quem não sabe eu estou fazendo um curso de Enem e também com a minha família de inglês. Enfim, eu estou me descobrindo feliz nessa área, apesar de que hoje em dia o professor não é valorizado, mas me sinto feliz em aprender, em aprender também, porque a gente não só ensina como aprende com os alunos, fazer a diferença na vida das pessoas e esse debate deve ser compartilhado, porque todo mundo, todo brasileiro deveria saber e conhecer mais um pouco sobre a própria história e sobre a própria língua. Que maravilha! E ao fazer isso, a gente fortalece a nossa identidade, né? Queria agradecer a todos que chegaram aí, principalmente que vieram do meu perfil, porque eu fiz uma live antes para chamar o pessoal, então muito obrigada. Amo vocês, espero que vocês tenham aprendido algo com esse debate e eu estou muito feliz por ter ajudado de alguma forma e contribuído com o pouco que eu sei. Sim, com certeza. Ana Luísa, acabou de entrar aqui um dos dirigentes do Sindicato dos Bancários de São Paulo, o Daniel Reis. eu quero mandar um abração para ele, para ele, para a Dione, que é um casal pelo qual eu tenho uma estima muito grande e eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, eu estou muito feliz, essa foi uma das lives para mim, das mais importantes, não é, obviamente, intenção de nenhuma live nossa dar conta de nenhum tema, não é, o objetivo aqui é despertar nas pessoas o desejo para que elas busquem mais, se aprofundem mais, não é, todas as vezes que a gente traz um tema aqui, eu tenho que estudar um pouco antes, o convidado com certeza é obrigado ou obrigada a ler, a pesquisar um pouco antes e amanhã nós estaremos aqui com a queridíssima Adriana Oliveira tratando da geração 80 do rock brasileiro, olha só, Legião Urbana, Capital Inicial, Lulu Santos, Paralel Mante Sucesso, amanhã às 16 horas e vai ser incrível por quê? Porque Renato Russo tratava a língua portuguesa como se trata, né? Eu esqueci o nome daquela música que ele fala dos índios que os portugueses deram um espelho, é muito top essa música, eu amo. Tem tudo a ver. Belíssimo, belíssimo. Inclusive, Isabelle que faz letra chegou agora, ela estava em aula da Federal, mas ela chegou agora. Obrigada pela presença. Amiga, beijo. Que maravilha. Minha gente, não esqueçam, tá? Um abração, um beijão, nós também temos um canal no YouTube, não é só Bárbara não, nós temos também, doutor Francisco também tem, mas nós estamos lá, Mania de History, Mania de History, estamos buscando seguidores, estamos buscando pessoas que possam se inscrever, apertar o sininho, porque todas as nossas lives, aqui não tem fake news, nem aqui, nem no nosso canal do YouTube. E esse bate-papo vai se transformar em um vídeo, nós vamos converter para o YouTube e nós vamos compartilhar essa experiência de hoje com muita gente. E no IGTV também. Para quem quiser acompanhar. E no IGTV também. Agorinha, o Instagram estará fechando essa live. Ana Luíza, muito orgulho de você. Obrigada. Beijão.